Abertura Abertura L интерес Abertura 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 Amém. Amém. É o seguinte, essa música fala, essa música fala com a alegria que vai ser no dia em que você chegar lá no céu. Amém. O que que você vai fazer quando você chegar no céu? A palavra de Deus diz que nós cantaremos em uma sua voz, com uma nova canção. Uma igreja imensa, adorando a Deus e o corpo de Jesus. Eu quero que você, quando a gente entrar naquela parte, que a alegria será, você faça aqui o que você vai fazer lá no céu. Vamos ensaiar? Aleluia. Volta em isso. Luz de Deus. Isso eu senti por uma vez, no tempo de imaginação, com a humanidade. Começamos de repente, em vez, puxando de repente, a palavra de Deus. Somos o sal. Somos o sal da terra. Somos a luz do mundo. Todo o nome de Jesus, o teu barulho, a gente da pra mim. Amém. 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 Agora tem parte pra acabar Chame, chame, chame